Música Intenso, propenso, a ir em contrasenso Suspenso, do tempo e espaço Veneno, vontade, chega, te suba e te invade É tarde, pra voltar o passo Saindo daqui, não visa subir Tô com aquele maluquinho Contei, notou e sofri depois De verginhão que o domínio Vê chever o céu Da sua boca absorveu O mel Que não é coisa pouca Da diva, da criação de mim Linda no vestido azul Piscina Procuro você A gente se vê Se houver sincronicidade Preciso partir Pra te digerir Comer-te Pulosidade Mas deixa eu ver O céu Da sua boca A absorver o mel Que não é coisa pouca Não, 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 não é coisa pouca